Olá, estou de volta, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a doutora Fábia. Sou eu. Ah, um prazer, doutora Fábia. Eu sou a doutora Fábia, não sei se vocês conseguiram me ouvir no início, me apresentei. Sim, estou conseguindo. Ah, tá bom. Excelente. Eu faço parte da equipe do Núcleo de Tele-Saúde, da equipe de Tele-Educação. Vou acompanhar essa UF com vocês, juntamente com a área técnica. Então, daqui a pouco, quando... Eu acho que a Erika já deve estar chegando na sala de vídeo, que é a pessoa da Degai, né? E a gente começa às 14, pode ser assim, doutora? Porque foi o horário que foi julgado. Sim, sim. Pronto. Muito obrigada. Em nome da equipe do Núcleo, a gente agradece a participação de vocês, honrosa a participação de ambas as doutoras, representando aqui a equipe do E-Mobile nessa temática, né? E também lembrando que o que a gente já compartilhou via e-mail, que essa web vai ser gravada e posteriormente compartilhada no nosso canal no YouTube. Até porque muitos profissionais no momento não vão poder assistir, porque estão no plantão, enfim, na assistência, né? E a gente possibilita que eles possam assistir em outro momento. Então, eles podem depois consultar o nosso canal. Perfeito. A Erika já chegou na sala, né? Acho que é a Erika. A Erika. A Erika. Eu já estou abrindo aqui a minha câmera, mas só nesse início, para a gente se apresentar, fazer a abertura e passar para vocês. Eu aproveito para trazer a Erika, se você puder, enquanto a gente estiver falando, o microfone daí precisa ficar desligado para não dar interferência. Deixa eu... Pronto. É porque, como a gente vai fazer a gravação, para não ficar com interferências, né? Mas se precisar de algum apoio, a gente está à sua disposição. Dizer que a sala está aberta, tá, gente? Não tem restrição de entrada. Então, os profissionais que estão... Não sei se alguém está com dificuldade, Erika, de acessar. Mas é o link da teleeducação, aquele que a gente compartilhou. E colocar o nome onde está escrito não tem uma conta. Então, vamos lá. Não sei se você não tem uma conta. Então, reforçando para as pessoas que já estão aqui na sala com a gente, a Amanda, a Luciana, a Manilda, a Maria da Conceição, a Roberta, muito bem-vindas, fiquem à vontade para escrever no chat e se apresentarem, se possível, o nome, a área que vocês atuam, o serviço, para a gente tentar se aproximar aqui mais um pouquinho. E nós podemos começar? Pergunto a Érica, a doutora Fábia. Sim. Pronto, já são duas horas, né? Então, nós vamos começar. Érica, consegue falar? Consegue dizer, autorizar para a gente começar? Oi, gente, boa tarde, está me ouvindo? Ótimo, então, posso começar, Érica? Não, tudo bem, também pode começar. Excelente, muito obrigada. Então, gente, boa tarde para quem chegou posteriormente, né? A gente começa aqui antes das 14h para recebê-los. Esse é o ambiente de web palestras do Centro de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de Teleeducação. E hoje nós temos a honra de fazer mais um encontro juntamente com a equipe técnica da Degas, representada aqui por Érica, né? Que é coordenadora do setor de segurança do paciente. Ela vai poder se apresentar melhor. E as palestrantes convidadas pela área técnica, doutora Fábia Araújo, que é médica hematologista pediátrica, chefe do Comitê Transfusional do Hospital EMOP, e membro do Núcleo de Segurança do Paciente. E a doutora Nádia, que também é do EMOP, né? Mestra em Terapia Antecipa e coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente. Então, eu desejo a todos que estão aqui na sala com a gente que sejam um conjunto de muito aprendizado e que posteriormente vocês podem também divulgar com os colegas do ambiente de trabalho de vocês, porque essa web vai ficar hospedada no nosso canal. E eu passo agora para a Érica, que representa a área técnica, e volto posteriormente no momento da discussão. Quem está aqui no chat pode enviar dúvidas nos comentários e no momento da discussão eu vou compartilhando com as palestrantes de área técnica. Então, fiquem bem à vontade com você, Érica. Boa tarde a todos. Mais um momento em que estamos aqui, né? Podendo contemplar temas tão importantes relacionados a esse momento de pandemia ao qual estamos enfrentando bravamente. Então, eu queria agradecer a disponibilidade, a participação da doutora Fábia e Nádia por estarem aqui nesse momento, compartilhando um pouco sobre as experiências, sobre os desafios que vem enfrentando nesse momento em pandemia. Então, a palestra é bem oportuna, que vai trazer para a gente muitas reflexões e aprendizados, né? Para compartilhar essa experiência. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, que esteja um momento bastante grande do mundo, para que a gente esteja presente, e que possam visualizar essa biblioteca, né? Já estará disponível para as pessoas que não puderem estar aqui presentes, participando. Então, eu gostaria de convidar a doutora Fábia Araújo para falar da sua apresentação em relação à procedência dos jornais do mundo, né? Nesse momento de enfrentamento ao Covid-19, é importante nós estarmos antenados com os procedimentos seguros, com a forma de atender ao cliente, ao paciente, para que não haja nenhum dano. Então, eu gostaria de dar a fala à doutora Fábia. Mais uma vez, obrigada e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite, na pessoa de carma, e também a oportunidade de falar de um tema tão querido por mim, que é a transfusão. Então, desde dezembro de 2019, estamos ouvindo falar do coronavírus. Estamos bem habituados a esse quadro, esse mapa MUNDE, e nos mostra tantos casos confirmados, tantas mortes. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto. Atualmente, segundo esse site da BBC, temos 8 milhões, mais de 8 milhões de casos confirmados, com 453 mil mortes. na América Latina, mais de 1 milhão, com 88 mil mortes, e no Brasil, mais de 900 mil casos confirmados. E o que foi que a gente aprendeu com isso? Qual é a nossa... Deixa eu ver se eu acho que é minha apresentação. Então, o que foi que... Vocês estão vendo? Ou eu estou abrindo uma... Sim, doutora. Só preciso agora colocar no modo de apresentação. Então, com esse coronavírus, a gente teve novas rotinas, novos procedimentos, e a gente relembra também as práticas antigas, que para muitos profissionais já estavam esquecidas, né? Então, por exemplo, uso de máscara, para a surpresa de todo mundo, a gente não tinha uns efeitos adequados, a lavagem das mãos. Então, rotinas antigas que precisaram ser relembradas. E na transfusão, qual foi a mudança que houve? É importante citar que cada área vai ter que ser, em 20 minutos, contemplada rapidamente. E que existem manuais próprios para a área médica, área de enfermagem, área laboratorial, transporte, né? E tudo isso tem manuais disponíveis na internet que vão abordar de acordo com a sua especialidade, tá certo? Aqui é só para realmente relembrar alguns pontos. Então, falando em rotina, a terapia transfusional, ela já é um procedimento de suporte bem... com regimentos e portarias bem específicas, com rotinas, com procedimentos padrões. Ela já, há muitos anos, ela já tem esse... essa legislação vigente, atualizada a cada período. para vocês verem essa portaria que pertence em 2016, né? Nós estamos em 2020, do Ministério da Saúde. Então, são portarias recentes, que a gente, a cada uma que sai, a gente tenta se... se renovar. porém, algumas ações devem ser sempre relembradas. E nisso, todos nós somos responsáveis, dentre elas, a captação dos doadores. Isso relembrando uma rotina antiga, porém, pouco utilizada, é que todos nós temos a obrigatoriedade de captar doadores. Não só no momento em que um parente nosso vá a doar sangue, um parente nosso precisa de sangue, alguém conhecido, algum amigo, algum vizinho. esse momento é um momento de estresse para todo mundo e que, às vezes, suspende em procedimentos tão aguardados, tão desejados, tão trabalhados por falta de sangue, por falta de captação de doadores, até o término da administração da hemocomponente no paciente. Então, a hemoterapia é tudo isso. É desde o momento da captação até a última gota que cai naquela bolsinha de sangue passando por um período de avaliação para ver se aquela unidade não trouxe nenhuma reação transfusional. Isso inclui o médico, a enfermagem, o laboratório, o transporte, a agência transfusional ou o comitê transfusional que tenha um serviço. O desafio dessa apresentação é que há uma diversidade de hospitais, clínicas e serviços, sejam públicos ou privados. Uns têm agência transfusional, outros têm comitê transfusional, outros não têm nada, usam como um serviço da expedição como a sua agência transfusional. Entre eles, eu incluo o hospital emóvel, porque essa fundação emóvel tem um hospital e um setor de hemocentro. Então, a gente não tem nossa própria agência. Tem seus benefícios, suas dificuldades, mas o fato é que toda agência, seja qual for a unidade que você trabalha ou o comitê transfusional, ele tem um papel de interlocução com as áreas. Ela é aquela ponte entre o hemocentro e a unidade que vai utilizar o produto sanguíneo. Ela não é sua inimiga, ela é sua amiga, porém, ela tem uma legislação de segurança para o doador e uma legislação de segurança para quem vai receber. muitas vezes na triagem de doadores, os doadores eles não têm bom entendimento do que é a doação de sangue. Então, eles vêm sem ser alimentados, eles vêm com pressa porque tem que resolver alguma coisa perto do hemocentro. Então, não é esse o bom entendimento da doação de sangue, tá certo? Só lembrando, a captação é um ato de todos e aqui ficou a lega. quando for captar o doador, dizer a ele que tem que ser o melhor dia da vida dele. Ele tem que ter dormido bem, está bem alimentado e não vai fazer esforço naquele dia, tá certo? Porque, infelizmente, é frustrante aquele doador que sai da sua casa, paga a sua passagem, enfrenta o trânsito, quando chega aqui por causa de uma falta de informação básica, ele não consegue doar. o papel da agência também é minimizar as transfusões, porque cada transfusão tem seu risco. A terapia transfusional, como eu botei aí, é um procedimento de suporte, mas ela não é isenta de riscos. E tem riscos, às vezes, que levam até a hora. E o papel da agência é exatamente evitar esses riscos. essa é uma figura da BHH, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Ela sempre dá suporte ao setor da hemoterapia e aos hematologistas, é a nossa associação. E, dessa vez, nessa pandemia, ela não se omitiu novamente. Ela já foi colocando nos seus portais as orientações, tá certo? e, dessas orientações, tinha exatamente a recomendação já visando o desabastecimento de sangue. A gente nunca tem todos os tipos de sangue no momento e na necessidade que a gente necessita. Daí, as campanhas sempre prévias antes do Carnaval, São João, enfim, sempre que tem um feriado mais prolongado, as festividades, sempre a gente já faz aquela campanha para não desabastecer ainda mais o que nós já mantemos. Mas, o que me chamou atenção nessas oito orientações aqui, que são cinco que são voltados para os médicos. Dentre eles, os critérios restritivos, mas, critérios restritivos, indicar a transfusão quando tem objetivos clínicos, clínicos não laboratoriais. O uso da plaqueta também sempre restritivo e quais são as orientações patuláticas. e, claro, o esforço para a captação de doadores. Por que eu falo isso? Porque muitos profissionais médicos não acham que a captação de doador tem que ser função dele. E, como eu friso sempre, é captação de todos, é uma questão de cidadania até. Fazer com que mais pessoas consigam entender que a captação de doadores é uma função de todos nós. Porque todos nós estamos disponíveis ou, infelizmente, há acidentes, há necessidade do sangue, a qualquer momento da nossa vida. Eu vou começar pelo médico, não porque ele é o mais importante, tá certo? Eu acho que todo mundo na área de saúde tem sua importância, todo mundo que trabalha no serviço tem sua importância. para você ter ideia, se Jorge não tivesse colocado essa apresentação, a gente não estaria aqui agora. Então, todos nós temos a nossa importância. Porém, a prescrição hemoterapia é um ato médico e é o que desencadeia todo o serviço de hemoterapia. E quanto maior o poder, maior a responsabilidade, como todos nós sabemos. Então, o médico, quando prescreveu um sangue, ele tem que lembrar que indicar o melhor componente, não só no quadro laboratorial, mas no quadro clínico, analisar o histórico daquele paciente, se aquele paciente já tomou sangue antes, como ele ficou ou depois do sangue, se ele teve alguma infecção após aquele sangue, teve alguma reação aguda ou crônica depois, os riscos associados ao museu da transfusão. Ser criterioso, porque se ele prescrever duas unidades para o paciente, ele poderá estar condenando a um ou outro não receber algum produto, certo? Plaquetas, plasma, então, ter criterioso. E lembrar que cada um tem risco das suas reações transfusionais e que no local que o paciente fizer aquela transfusão, tem que estar apto à condução dessas reações. o médico também da hemoterapia, ele também tem a função de analisar aquelas STS, aquelas transfusões de sangue, e nessas STS, elas têm, elas podem ter métodos alternativos de terapêutica, então, cabe ao serviço de hemoterapia, também analisar aquele pedido e não aceitar a STS, a solicitação de transfusão de sanguínea, que cada hospital tem seu modelo, né, que não estejam corretamente identificados, não deverão ser aceitos pelo serviço de hemoterapia, e daqui começa a primeira intriga, digamos assim, o primeiro momento difícil, porque o médico que está lá vai achar que preencheu, a hemoterapia não vai ter os dados corretos, consequentemente não vai poder atuar, não vai aceitar, a enfermagem fica naquele, no meio do tiroteio, o paciente é a vítima, então, lembrar sempre que o serviço de hemoterapia, ele é amigo, ele não é para dificultar a vida de ninguém, pelo contrário, ele quer evitar erros, erros às vezes fatais. Aqui eu botei uma foto, não sei se está bem para vocês verem aí, mas é uma foto da STS aqui do nosso serviço, ele tem o nome completo do paciente, lembrar que é o nome completo, não é? Marcos A V L, é o nome completo, certo? Lembrar da idade, do sexo, do peso, os dados que vocês puderem fazer são importantes, aqui, deixa eu ver esse foto aqui, lembrar que na nossa aqui já tem os antecedentes transfusionais, como vocês podem ver aí no histórico, transfusional do paciente, ele já dá uma dica se for sangue fenotipado ou não, isso alerta ao serviço de hemoterapia que ao serviço de hemoterapia que se ele é um sangue melhor trabalhado ou não, lembrar da indicação do componente que você necessita, obrigado, gente, do componente que você precisa, da quantidade e da modalidade, isso aqui é extremamente importante, externo urgência, urgência, se é uma transfusão programada ou se é não urgente de forma que o banco de sangue tenha até 24 horas para ter a enfermagem, lembrar que a enfermagem ela é essencial em todas as etapas do procedimento transfusional, por quê? Porque a enfermagem ela existe desde o momento da coleta de sangue do doador até essa forma aqui que é a mais conhecida que é da instalação do hemocomponente, mas até esse hemocomponente chegar aqui ele realmente tem que passar por todas as etapas do ciclo do sangue é uma etapa demorada, é uma etapa cara, é uma etapa que deve ser muito cuidadosa. Então, a enfermagem tem um papel essencial na administração e monitoramento do procedimento transfusional, como eu falei desde a coleta de sangue da amostra, e essa coleta amostra deve ser conferida com a prescrição e a solicitação. Os estudos na coleta devem ser identificados, depois a gente vai ver um exemplo de etiqueta. Isso aqui é essencial, não há emergência ou pressa que justifique uma amostra. Do mesmo jeito que o ato médico é importante no sentido de prescrição e de indicação, isso é a etapa da amostra essencial. Tanto um quanto o outro são cruciais para um desfecho favorável ou desfavorável daquele procedimento. se uma amostra é errada, todo o processo é errado. Então, não há necessidade de não botar a etiqueta adequada, de não coletar a amostra ceda, de checar o paciente, o nome. Isso são rotinas antigas que, independente de qual vídeo ou não, elas têm de ser seguidas. São etapas repetitivas, mas essenciais no nosso dia a dia. Todos os que não estejam corretamente identificados não deverão ser aceitos pelo serviço de hemoterapia. Então, é uma STS que não foi bem preenchida, é uma amostra que tem dúvida sobre aquele paciente. Então, tudo isso faz com que chegue no serviço de hemoterapia e volte. E o paciente é que vai demorar mais a ser atendido. Aqui é um exemplo também da pressão hemoterapia aqui do serviço. Tem o nome, de preferência sempre completo, o peso, qual procedimento a gente sempre tenta colocar para ajudar a enfermagem, porque são enfermagens diferentes, né? Uma vai coletar o doador, a outra está lá no setor para instalar. Depende de onde o paciente esteja, se o paciente está internado, se está na notagem de transfusão, se está numa enfermaria, se está na UTI. De qualquer forma, a enfermagem é uma completa e ela sempre está nesses lugares. A coleta de amostra, lembrando que ela pode ser feita em algum serviço pela enfermagem e é um serviço pelo laboratório. Quando é pelo laboratório, isso também é essencial que haja uma conferência da queda dos dados do paciente para coletar a amostra adequada e que, inclusive, no laboratório, essa amostra deve ter um fim específico, que, às vezes, aproveita aquele momento de função do paciente para coletar vários exames, mas lembrar sempre que a amostra do banco de sangue ela é a amostra do banco de sangue. Não dá para tirar um pouco da bioquímica, tira um pouquinho aqui para o fazer. Não, tem que ter uma quantidade correta, uma forma adequada para que as amostras sejam feitas de uma maneira aceitada. E nessa etiqueta do rótulo do tubinho, é bom sempre coletar esses dados. Claro que cada serviço tem sua lógica, tem sua norma, mas o que não pode faltar é o nome completo do receptor, no caso, do paciente, o prontuário, o local do internamento, às vezes, é setorial, às vezes, no caso, a gente recebe tanto de setor quanto de outros hospitais. Então, como é que eu vou saber, né, se aquela STS é daquele paciente internado em um hospital correto, se não vier na etiqueta? O nome de clínico coletor, para a gente sempre tirar dúvida, a data e a hora da coleta, isso é essencial porque a amostra de acordo com alguns serviços podem curar de 48 a 72 horas. Então, é essencial a data e a hora da coleta. Já na agência transfusional, ela é também muito importante, porque na agência ela vai verificar tudo o que a enfermagem fez e que o laboratório fez também e ainda vai verificar se a amostra está adequada. Então, ela vai pegar a STS, vai identificar, vai ver se aquela amostra está adequada, vai ver a prescrição. E todos aqueles passos que eu mostrei naquela foto da STS estão aqui de uma maneira mais escrita. E aqui eu fiz três pontos. Todos são importantes, mas esses três pontos eu quero citar. Uma é a modalidade. Como eu falei lá, a modalidade tinha não urgente e tinha de extrema urgência. Há cerca de dez dias atrás tinha a colega médica que prescreveu extrema urgência. Então, quando chegou na agência do serviço de hemoterapia, o que a enfermagem entendeu? Extrema urgência ou negativo. Não vou ter tempo para fazer os testes. A sorte é que o plantão estava tranquilo, a médica da hemoterapia checou o resultado do exame e nessa checagem do resultado do exame, o paciente estava com hemoglobina de 7. Enquanto isso, a enfermagem já estava tirando da geladeira o O negativo, já estava querendo cortar todos os processos, o procedimento, porque a amostra vai ser trabalhada, é claro, faz parte da rotina, mesmo que libere o O negativo, a rotina é feita normalmente, porém, não ia ser feito o teste de compatibilidade. A médica já tinha assinado de exame e na verdade, quando a colega médica que chegou com a hemoglobina do paciente estava 7, não era um hospital de trauma, o paciente não estava sangrando, então teve tempo de entrar em contato com a médica prescritora e na verdade a exame e a emergência era para a plaqueta e não para o sangue. Lembrar que o O negativo ele vai para o paciente O negativo, se eu usar todos os poucos O negativos para todas os outros grupos, o que o O negativo vai usar? Então, sempre tenha em mente que um sangue mal utilizado pode faltar para quem precisa. Então, muito cuidado na hora de escrever a modalidade, tá certo? Avaliar direitinho se não dá para ser com 24 horas, se não dá para ser programada para uma semana, para de forma que não fique urgente aquele sangue e cometam-se erros em nome da pressa. O peso do paciente ajuda muito, principalmente nas crianças, porque as bolsas elas têm um pesinho, elas têm uma quantidade, têm uns ml. Então, se for o peso, o que é o peso do paciente, o serviço, a agência, o serviço de hemoterapia pode ajudar. Ele pode escolher uma bolsa sim, às vezes quer uma bolsa maior, uma bolsa menor. Claro que Maria José da Lima é mulher, não é assim? Só que, lembrando desse detalhe aqui de 2015, por ter nome de homem, saiu no G1 de Montes Claros em Minas Gerais. Por ter nome de homem, mulher não consegue fazer exame ginecológico. O nome da paciente era Ivanei Cardoso. Tentou fazer cinco exames em laboratório de Montes Claros. O laboratório diz que a Univédia, a Univédia Cadastro dela é de usuário do sexo masculino. Então, essa pessoa, ela não fez porque o cadastro estava no sexo masculino. Isso é importante porque tem nomes que a gente não sabe se é masculino ou feminino. E numa enfermaria, principalmente enfermaria de serviço público, em que fica, às vezes, um ao lado do outro, o nome Dominique pode ser uma mulher, pode ser um homem. a gente, vocês não, o setor sabe, o setor sabe se aquele, ah, Dominique, é da enfermaria, ah, leito 1, mas o setor da agência não sabe. Então, e muitas vezes é o setor da agência que vai instalar aquele sangue. Então, quanto mais dados tiver, por favor, complementem para que não haja atrasos e o paciente consiga se atender de um tempo adequado. os testes presosfuncionais, eles são essenciais. Lembrar que num laboratório de imunemato, aquela STS não vai gritar, dizer, ah, eu sou a STS da paciente Fábia, porém, eu sou a amostra de Nádia. Então, por favor, identifique corretamente, porque o laboratório, ele não vai ouvir a STS falar e a amostra gritar. Então, quanto mais identificado, quanto mais correto for, menos erros transfusionais ocorrerão por erro de recursos humanos, né, por troca de material ou de sangue. Lembrar o pessoal do laboratório que também, às vezes, na bancada fica mais de um paciente. Então, é necessário calma, identificação correta também nos quadradinhos, né, nos quadradinhos, na placa para que não aconteça erro laboratorial também. E, claro, depois dos testes, checar todos os dados dos pacientes. A estocagem também é muito interessante. A estocagem já aconteceu com a fiscalização de uma, de um, um grupo de pacientes, de defesa dos pacientes, que eles reclamaram porque foi tirada uma geladeira do setor. Era uma geladeira comum e guardava com a hemocomponente e os pacientes ficaram indignados porque foi tirada aquela geladeira do setor. Só que a geladeira tem que ser própria para a hemocomponente, senão, ela não consegue acondicionar adequadamente aquele hemocomponente. Então, lembrar, sim, que a geladeira tem que ser própria. A geladeira não se junta com reagentes, com alimentos. Ele deve ser tirado no mínimo, tempo adequado, 30 minutos antes da transfusão. Olhar o aspecto na hora da instalação ou na hora da retirada. O pessoal do laboratório vai olhar bem adequado aquele segmento, aquela amostra, tudo. e o pessoal da enfermagem também vai verificar. Mas a enfermagem também, local onde o anocomponente foi estomado, também não se exime dessa função. Nas agências transfusionais, já é rotina monitorar cada quatro horas. Aqui também na hemoterapia. Porém, nos setores, às vezes, no bloco cirúrgico, fica lá naquele lugarzinho, naquele cantinho ali, sem a devida adequação, ou a devida um monitoramento das quatro horas. Lembrar que nos hospitais de campanha, pelo que eu estou sabendo, eu não trabalho em um hospital de campanha, não tem um lugar adequado para esse temporário, e que nesse temporário a gente não pega tantos produtos. Durante o transporte, não colocar o gelo diretamente em contato com as bolsas e lembrar sempre dessa tabelinha. essa tabelinha diz o tamanho da caixa que o transporte tem que ser, tem que fazer, a maioria deles são motoristas apenas, não é isso? Que mandam o serviço para cá. Os motoristas não têm obrigatoriedade nenhuma de saber se o tamanho é assim, a temperatura é assim, faz parte do grupo do corpo de inferno de corpo ou no hospital meio condicional de saúde saber e lembrar desse tempo aqui, que no trânsito de Recife às vezes esse tempo é muito, 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 muito maior que esse aqui. Tá certo? então, fico alerta para os transportes de hemocomponentes. Lembrar que a liberação do hemocomponente quando depois de todas essas etapas feitas, após a conclusão dos testes pré-transfusionais, a equipe de enfermagem vai conferir todos os dados, vai colocar no livro, porque esse livro também é importante para fazer a retrovigilância, caso seja necessário, caso tenha alguma reação constitucional, a gente vai ter que olhar todo o procedimento para trás e tentar identificar algum engano, algum erro, o acondicionamento em caixa térmica, se for naquela unidade, vai colocar o equipo e vai para o setor onde o paciente está internado. Chegando aonde o paciente está internado, a enfermagem vai perguntar novamente o nome do paciente, verificar caso ele esteja sedado ou for no bloco secúrgico, alguém vai ter que olhar o bracelete com alguma forma de identificação, olhar a prescrição, checar a transfusão da hemococulência se conste na prescrição, informar o paciente sobre a administração da hemococulência se ele estiver acordado e orientá-lo se ele está tendo alguma reação. Isso é interessante porque aqui mesmo no serviço onde a maioria dos pacientes aqui ou fazem o de hemococulência da transfusão, já teve identificação de reação pelo acompanhante de outro paciente. Tinha um paciente tomando sangue e quem identificou que ele estava tendo reação foi o acompanhante de outro paciente de tão experiente que ele já estava. Então, alertar essa situação de reação transfusional, lembrar que a maioria dos erros de incompatibilidade a P.O., que muitas vezes é fatal, pode ocorrer, ocorre, pode ocorrer, não, ocorre, uma boa checagem inadequada da bolsa com o paciente, a feria, anotar os sinais vitais, o horário, início e o término da transfusão, instalar o hemocomponente e avisar a enfermagem daquele diretor que começou o procedimento, que não influenciou o material com exceção da solução fisiológica, que não abraça, não aperte, não bote no micro-ondas, porque tudo isso já aconteceu, implantar em recomponente de micro-ondas em bomba, certo, de, ah, deixa eu ajudar aqui, apertar a bolsa, então, nada de fazer isso, ela vai cair com gravidade, no tempo correto, lembrar que não deve passar as 4 horas, avaliar continuamente o paciente durante 10, 15 minutos, tem protocolos que visam 10 minutos ou 15 minutos, atentar a base reação dos transfusionais, evitar, instruir a enfermagem do setor em caso de reação, avise a agência e sempre que possível, sempre, 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 transferir no período de urno, porque quem gosta da noite é morcego, não olhe, sangue tem que ser durante o dia, de preferência, com raras exceções para as urgências e essa aí deve ser a exceção da exceção. Até mesmo porque esse período de 10, 15 minutos que você vai observar ou a necessidade de avaliar a cada 30 minutos, também vai ser diminuída durante a noite, né, então, nada de fazer isso, assinar e carimbar o tempo da evolução transfusional, toda a intercorrência, no caso das reações. Em caso de reação, é claro que a enfermagem do setor vai avisar, tentar avisar o banco de sangue para, enfim, até mesmo para fazer as reações transfusionais dependendo da rotina do setor. Tem setor que propriamente notifica e que a investigação é feita no dia seguinte, aí cada serviço tem sua rotina. Lembrar que essa reação é definida como toda intercorrência que ocorra durante ou após a sua administração. Esse após pode ser bem após mesmo, não precisa ser horas só, né, uma complicação do plasma mesmo pode acontecer seis horas depois, mas em compensação uma infecção viral pode acontecer depois de um tempo, né, pode ser descoberta anos depois e se pegou com uma transfusão. Essa pode ser classificada desde a ausência de risco à vida até óbito. E aqui tem em 2013, em outubro, a gente pode achar que um óbito é um exagero, porém, isso aqui aconteceu no estado de Ceará em 2003, onde um senhor idoso de 93 anos morreu após um sangue errado, provavelmente aderrou, por apresentar uma anemia leve. Então, esses tristes casos que devem ter na nossa mente quando a gente estiver cansado da rotina, né, o médico lembrar que um caso de anemia leve ele teria a opção de fazer outra transfusão, outro tratamento. Lembrar o médico hemoterapeuta também, que no caso de anemia leve, fale com o colega ou veja o colega outras alternativas. E isso saiu para o estado, o governo do estado 80 mil reais na época de 2013 e a família ficou sem um senhor idoso de 93 anos, né, por um erro básico. Então, como conclusão e indicação de estratégia de prevenção, treinar, 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 treinar. Educação é sempre interessante. Às vezes, você está na sala de treinamento e faz com que você aprenda ou relembre alguma coisa que você tinha sido necessitado. Você na sala de aula acaba tratando experiência, se sensibilizando mais. Avaliar a avaliação criteriosa deve ser de todos, principalmente do médico, do prescriptor e da sala de transfusão. Evitar as transfusões de urgência. Ela vai trazer muitos contatempos. Dê atenção em todas as etapas, todas, sem exceção. sem ou com covid, sem chikungunya, com chikungunya, seja a pandemia que for, essas etapas devem ser cumpridas. E, principalmente, a parte administrativa que a gente não dá muito valor. Aquela parte da STS, lembrar que a STS, ela é, tem que ser arquivada por 20 anos, assim como os pontuários dos pacientes e, como a gente viu, pode dar o processo. Ter atenção redobrar na conferência da bolsa, quando o paciente tiver a beira do orelho, iniciar a transfusão devagar, aqui já está um período de 15 minutos, como eu falei, tem protocolos que o monitoramento é nos primeiros 10 a 15 minutos, a reavaliação a cada 30 minutos e como é que você vai fazer isso à noite, então é evitar transfusões noturnas, completar a transfusão em um período de 4 horas. E aqui eu gosto muito da Fundação Evominas, eu gosto muito dessa apresentação porque ela fez um quebra-cabeça onde cada um se vê, cada um nas suas áreas ela se vê para montar um quebra-cabeça perfeito e no meio está a transfusão segura, desde a identificação do paciente até a dupla conferência na beira do leito, registrar todas as etapas de forma a garantir a estabilidade da informação, cada um no seu quadradinho tem sua importância na transfusão segura. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar e lembrar aos profissionais que existem manuais a sala era aniversa foi engraçado para o público aula, era desde estudante até profissionais da área para falar em 20 minutos no desafio mas fica a informação de que existem as manuais na internet voltadas para cada área e que seria interessante cada um dentro da sua área reler ou ver tem cursos também e estou disponível para qualquer dúvida obrigada obrigada doutora Fábia excelente compartilhamento de experiências e orientações que a senhora trouxe aqui para a gente eu vou abrir para a Erika antes de passar para a doutora Nádia Erika da área técnica ela vai só comentar um pouquinho algo da sua apresentação e as pessoas que estão aqui online com a gente fiquem à vontade para enviar dúvidas comentários Achei muito interessante doutora Fábia esse é meio que um joguinho não sei se a gente encontra na internet depois a gente pergunta a Fábia muito legal porque dá para a gente ver que o trabalho da equipe multiprofissional é que faz a diferença cada um dentro da sua função é que qualifica o cuidado ao usuário proporciona o melhor cuidado ao usuário não sei se a Erika está ouvindo a gente ela queria comentar Erika é a coordenadora de segurança do paciente da SES ela está na sala de vídeo e ela vai comentar rapidamente a fala da doutora Fábia para a gente passar para a doutora Nádia mas como ela não apareceu aqui não sei se alguma coisa de conexão gente então eu vou passar para a doutora Nádia tá bom e tento aqui falar com a Erika para ela voltar no final tá certo então fica à vontade doutora Nádia eu queria agradecer pelo convite eu vou falar um pouquinho sobre como o EMOP conseguiu se adequar a essa pandemia tudo que a gente fez para tentar enfrentar esse vírus né então vou só apresentar rapidamente o EMOP porque alguns acham que o EMOP é só um hemocentro ele é só para captar doadores pessoas que dizem que nem sabia que o EMOP tinha internação não sabia que o EMOP cuidava de pacientes hematológicos achando que era só um hemocentro e na verdade ele é um hospital especializado em hematologia foi criado em novembro de 1977 no segmento de hematologia e hemoterapia como todo hospital ele tem o setor de internação a gente tem UTI com 4 leitos e fica aqui no segundo andar a enfermaria adulta também aqui no segundo andar tem 32 leitos enfermaria pediátrica que fica no quarto andar a gente tem 10 leitos uma enfermaria específica para anemia falciforme do quinto andar com 11 leitos e o serviço de pronto atendimento que é o que a gente conhece como o SPA com 10 leitos tem o serviço ambulatorial onde contempla consultórios médicos de enfermagem odontologia psicologia o serviço de quimioterapia que é o hospital do NIA onde os pacientes vêm fazer a infusão ambulatorial de quimioterapia assim como a sala de transfusão que os pacientes também quando tem indicação só de transfusão sem precisar de internação eles vêm para fazer a transfusão tem o serviço social terapia ocupacional a fisioterapia e a fonoaudiologia a clientela que o hemopiatente são pacientes de afetições hematológicas sejam elas benignas ou malignas dentre elas as leucemias linfomas mielomas aplasias mielodisplasias coagulopatias e hemoglobinopatias essas patologias quase todas elas são tratadas principalmente com quimioterapia e imunossupressores o que faz a gente se enquadrar dentro desse cenário de covid dessa pandemia com o grupo de risco porque somos pacientes imunossuprimidos né entramos aí no grupo de risco então a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia diz que pacientes com câncer pode estar particularmente com esse risco de casos graves com risco maior de internação e necessidade de ventilação mecânica e até morte estão mais expostos devido principalmente a consultas médicas mais constantes a infusão de medicamentos como eu falei eles tem que fazer protocolos quimioterápicos às vezes até diários ou infusão de alguma medicação e ele precisa vir mais vezes no hemópolis e realizar também exames para avumar todo esse tratamento que ele está realizando como regra geral esses indivíduos imunossuprimidos que é praticamente a maioria de nossa clientela deve ser considerado de alto risco quando iniciou essa pandemia ficou alerta de o que tratar ou o que não tratar qual é o maior risco se é tratar o paciente e ele pegar a COVID por causa da inundosupressão já internado ou se é não tratar e deixar a doença progredir então esse ficou um limiar bem arriscado para os médicos e a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia deu algumas recomendações considerando o tratamento imediato de pacientes com linfomas difuso de grandes células B com intenção curativa uso de estimulantes de colônias granulocíticas que é para justamente diminuir essa neutropenia que é a baixa das defesas do paciente então a gente faz uma medicação para tentar aumentar as defesas do paciente e ele reagir mais rapidamente alguns linfomas agressivos como de burkin como a plasmoblast ele diz para não acasar o tratamento adiar consultas métricas para paciente em remissão ou seja o que pudesse adiar e fazer consulta virtual que se fizesse e o transplante de células tronco-halogênicos que deveria ser adiado é tanto que alguns centros de transplantadores ainda nem voltaram suas atividades por causa do risco para o paciente imunossuprimido outro linfoma agressivo são os linfomas de células T periférica também evitar atrasar essa terapia devido à agressividade da doença até porque linfomas leucemias elas não entram em quarentena ela não espera o vírus passar para poder ela retornar linfoma de rodrigo também não atrasar o tratamento a menos que seja estreitamente necessário com relação a mieloide aguda a Sociedade Brasileira de Transplante de Médula Óssea ele recomenda antes da impulsão que é o protocolo usado para leucemia mieloide aguda fazer o teste de COVID mas infelizmente a gente sabe que o teste não está disponível tão facilmente então ele recomenda procurar atrasar o tratamento daqueles pacientes de COVID positivos sempre que possível na consolidação que é a segunda etapa desse protocolo de indução ele diz para diminuir a dose de quimioterápico ou diminuir os ciclos dessas quimioterapias a reindução de resgate quando o paciente ele responde não tão bem a primeira fase do protocolo ele diz para considerar cuidadosamente para ver se por causa da permanência prolongada desse paciente no hospital e levar a plazias severas e além da escassez como a doutora Fábia falou a escassez que a gente está de sane por causa dessa pandemia ela também falou sobre a redução por causa dessa baixa nos estoques houve a redução no limiar da hemoglobina para a transfusão se limitando a 7 e de plaquetes para 10 mil e recomendaram que as medidas deviam ser proibidas e no caso de AVE acompanhante eles devem ser testados para a COVID e se limitar aos corpos temos também uma doença que foi bastante acometida foi a doença falciforme que é a anemia falciforme que já na primeira infância esse paciente tem uma asplenia funcional e o baço ele não funciona como um expositor de antígeno ou seja o paciente se torna imunossuprimido o grupo de doença da forma grave da doença e diferente das leucemias e linfomas esses pacientes eles não tem medicamentos que aumentem essa imunidade que estimule a imunidade uma das principais causas de mortalidade nesses pacientes falciformes é chamada de síndrome torácica aguda onde inclui os achados dor no peito tosse febre hipóxia infiltrado pulmonar e a dificuldade de a gente divergir esse paciente da doença falciforme tendo a síndrome torácica aguda dos sintomas do povin essa síndrome torácica aguda pode ser resultado dessa falsização dos pequenos vasos sanguíneos por infarto embolico pulmonar ou pneumonia viral ou bacteriana então nesses pacientes de doença falciforme a gente teve uma grande incidência de pacientes internados falciforme com esse quadro pulmonar bem agravante se confundindo com o covid alguns deram positivo e a gente teve até óbito por causa dessas complicações significativas que veio até esses pacientes e aí no dia 11 de março a Organização Mundial de Saúde declarou o covid-19 como uma pandemia e aí o que fazer que eu acho que foi o que todo mundo ficou de cabelo em pé dizendo o que a gente vai fazer agora não só na vida profissional os profissionais de saúde como até na vida pessoal enfrentar essa pandemia pandemia e o EMOP tentou se adequar a esse momento criando um comitê para enfrentamento da pandemia até hoje ainda acontece as reuniões toda segunda feira juntamente com presidência diretorias chefias de área tudo multiprofissional a qualidade a CCIH e o núcleo de segurança foi criado o plano de contingência para o enfrentamento de COVID e de onde vieram as duas orientações então as visitas foram suspensas em todo o hospital até o fim da pandemia trocas de acompanhantes só nos casos que eram previstos em lei só a cada sete dias atualização do quadro clínico dos pacientes que estão internados na UTI são realizados pelos médicos nos mesmorais das visitas com relação ao ambulatório só as consultas que são imprescindíveis que não podia adiar pacientes mais graves que precisavam ser vistos fisicamente pelo médico é que foram autorizadas as outras foram suspensas e feitas por teleconsulta por telefone internamento prioritário só para os pacientes com risco realmente de progressão da doença os que eles puderam suspender ou postergar esse internamento foi feito foi realizado o acolhimento ao usuário do EMOP durante todo o dia a equipe técnico enfermeiro residente se revezou no acolhimento ao usuário do EMOP onde ficava uma equipe já na frente do EMOP na recepção já perguntando sobre sintomas gripais se teve febre e qual atendimento para atendidos se caso ele ia ser um doador se ia para o serviço de pronto atendimento ou se ia para ambulatório então foi feita toda essa triagem já na chegada do usuário do EMOP e caso necessário quando tinha um paciente mais grave até com suspeita que estava em casos mais graves de sintomas de COVID ele é passado pela avaliação médica numa sala que foi estruturada para isso com um médico paramentado com circulação única de entrada e saída por outra porta e essa avaliação ele via se o paciente ia ser transferido se ia ficar em observação ou se dava para orientar em retorno posterior começamos os treinamentos em loco apesar de dizer que era para evitar aglomeração a gente respeitou os limites de distância dos profissionais mas aprender a paramentação aprender a lavagem das mãos só olhando às vezes é um pouco difícil quando você coloca o profissional você via a dificuldade que ele tinha então foi realizada esse treinamento da higienização das mãos com relação também a não usar adornos a retirada de adornos então a gente conseguiu treinar bem principalmente o pessoal do SPA que é a porta de atendimento da gente foi entregue os EPIs como o space shield máscara óculos de proteção eu tentava colocar às vezes até colocar era mais fácil porque você está todo limpinho na hora de tirar é que se pergunta e aí por onde eu começo o que é que eu faço agora para tentar minimizar esse risco de se contaminar e contaminar o outro e o ambiente e a gente ainda permanece nesses treinamentos treinamentos também sobre a intubação porque mudou tudo né questão de você vedar o tubo com a borracha do eboio da seringa a questão da oxigenoterapia que não podia mais usar água no umidificador a questão das medicações que mudou também o que era que deve ser utilizada como ia ser diluída as drogas padrão então foi todo um treinamento em cima de tudo que foi mudado uso de filtros evitar aspiração então foi todo um treinamento árduo com a equipe foi está sendo treinado também que a gente ainda está treinando a colocação e retirada de máscara até porque a N95 se a gente já não fazia bom uso da cirúrgica de colocar no queixo de passar a mão na frente da máscara de guardar em qualquer lugar de usar uma só durante o dia todo então se a gente já não fazia bom uso da cirúrgica a N95 tem seus cuidados então a gente está treinando também com relação a colocação retirada e a guarda dessa máscara que está sendo distribuída para os profissionais foi realizado também treinamento teórico não foi só o prático teve treinamento teórico sobre o coronavírus com os mesmos temas de paramentação e disparamentação intubação de oxigenoterapia nos pacientes de corpo tivemos reestruturação física do SPA eu acho que isso foi a maior mudança na estrutura que a gente fez dividindo o SPA em dois era só um que era o SPA antigo ele só era um único lado e foi reestruturado do outro lado aquela foto que a gente está treinando que tem as cadeiras e o pessoal está com a face shield era numa sala de coleta de espera para coleta de exames nessa sala aqui então foi feita essa parede toda aqui foi construída uma parede fechando a passagem que tinha aqui para o corredor foi aberta outra porta aqui e reestruturado todo esse ambiente foi criada sala de consulta de médica pediátrica sala de consulta médica do adulto recepção de computadores cadeiras de espera então foi toda uma reestruturação que foi realizada para atender os pacientes hematológicos no SPA respiratório que era o que a gente já tinha de SPA que era o antigo SPA ficou respiratório porque é onde a gente tem o suporte respiratório a gente tem os respiradores a acumulação de oxigênio e ar comprimido nesse ambiente aqui e a gente que a gente consegue um ambiente mais controlado e ficou sendo atendido os pacientes com suspeita de COVID aguardando vaga para transferência ou os que estavam sendo atendidos quando chegava já com suspeitas mais graves a UTI também teve reestruturação física já na entrada foi criada um ambiente de paramentação onde você tem a pia para lavagem adequada das mãos a informação de como se paramentar colocar a máscara a própria lavagem das mãos então foi criado um ambiente para paramentação essa foi feita uma parede aqui porque havia comunicação do estar médico de enfermagem com a UTI então foi criada uma parede aqui onde o profissional se disparamenta nessa sala e sai por essa porta para você ter acesso ao estar médico agora você desigienizar se disparamentar e entrar pelo pelo corredor foi realizada também a descontaminação da área física principalmente onde tem acesso do usuário do EMOP então foi realizada toda essa descontaminação com relação a equipe a gente teve um reforço de equipe multiprofissional existente com contratação pela Secretaria de Saúde dos afastamentos de Covid em composição da equipe do atendimento do SPA do respiratório que a equipe foi toda nova desses profissionais que vieram dessa contratação e reforço da equipe que já estava em desfalto o que tivemos de números foi que os funcionários testados entre abril e maio foram 190 e foram 93 positivados então tudo isso que foi feito não foi só feito de boca só estruturação física e só vamos fazer tudo isso foi planejado foram confeccionados fluxos de atendimento tanto no acolhimento no atendimento ambulatorial no atendimento no SPA a testagem do profissional todo o fluxo de afastamento de marcação e coleta também para o paciente todo o fluxo de coleta para o paciente fluxo de intubação oro-traqueal e manejo inicial da assistência ventilatória mecânica fluxo para intubação essa questão desses fluxos também teve treinamento a própria fisioterapia teve treinamento e a equipe da UTI foi treinada para extubação pronação foram criados formulários e protocolos de procedimentos também guia de manuseio de via aérea artificial na assistência respiratória guia de intervenção na assistência respiratória aguda com orientações para oxigenoterapia e protocolos para pacientes sintomáticos respiratórios com suspeita de infecção em vias aéreas e aí a gente fez um levantamento dos pacientes testados para o coronavírus no EMOP nos meses de abril e maio e tivemos 57 pacientes testados 25 foram negativos 32 positivos tivemos 14 óbitos 4 transferências 9 altas nessa época continuaram internados já com covid já superada 6 pacientes e pacientes que reenterraram para a continuação do tratamento já estão na enfermaria novamente para continuar foram 3 eu fiz um levantamento dos diagnósticos e quando se evoluíram para óbito então a gente constatou que de LMA foram 12 pacientes acometidos 5 foram a óbito LLA 3 e os 3 foram a óbito na leucemia mieloide crônica 2 pacientes acometidos 1 foi a óbito do linfoma não rôde 3 pacientes acometidos 2 foram a óbito na anemia fosforme que eu falei que é da síndrome torácica aguda principalmente foram 7 pacientes acometidos 2 e o a óbito leucemia bifenotípica que a gente pega as duas linhagens tanto mieloide quanto a linfóide um paciente mas que ele está bem anemia de frontônica um paciente jovem também está bem está internado para tratamento na leucemia linfóide crônica um paciente no mieloma múltiplo um paciente geralmente mieloma múltiplo acomete mais um idoso né então aí fica mais complicado foi a óbito e um paciente de talassemia e aí dois exemplares dos que conseguiram sobreviver a toda essa pandemia e estão aí para contar a história graças a Deus é isso que eu tinha para falar obrigada obrigada doutora Nádia agora a gente vai abrir para para a Erika ela está na sala de vídeo ela conseguiu colocar a conexão agradecendo a sua participação também é extremamente importante compartilhando essas informações e aí eu lembrei de até uma publicação que a gente fez hoje no Instagram do Núcleo Telesaúde sobre o dia de concentração da doença no nosso informe é isso? é e eu 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 vi né agora nossa fala em vários momentos é sobre orientações específicas né sobre esse agravo e a gente fez até uma publicação hoje sobre isso e já fiz enfrentamento como lidar né com as pessoas que tem a doença de falsa e fome diante da saúde diante do isolamento social então Erika por favor veja se você consegue abrir a câmera com o pessoal da equipe técnica as pessoas que estão aqui ao vivo pela gente e podem enviar perguntas comentários quem está no e-mail aqui doutora Fábio doutora Nádia possa enxergar aqui o chat Erika está escrevendo aqui referindo que não está conseguindo abrir mas consegue abrir teu áudio Erika seria bom pelo menos o áudio para a gente pronto excelente então mas a gente não está ainda te ouvindo pode falar agora tá me ouvindo pronto excelente Erika fique à vontade então eu gostaria de parabenizar as duas palestrantes eu gostaria de parabenizar as duas palestrantes pelo conteúdo aqui colocado é muito assunto novo assim para quem não tem o domínio da especificidade que é a hematologia né é muito interessante ver alguns pontos importantes que nós precisamos estar atentos né falando da palestra de doutora Fábia que ela bem colocou nós também temos a a esperança que após esse período de pandemia as práticas que foram resgatadas elas permaneçam elas permaneçam consolidadas né na cultura da prática profissional principalmente falando da lavagem das mãos do uso adequado dos equipamentos de proteção individual então ficamos aí na expectativa que após tudo isso passar os profissionais eles continuem atentos a essas recomendações é muito foi colocado com relação aos processos os procedimentos seguros falando de identificação do paciente né da prescrição adequada para não o risco desnecessário ao paciente então doutora Fábio eu gostaria de saber se há uma comunicação se é possível essa comunicação com as agências transfusionais dos hospitais no sentido de orientar de sensibilizar e de capacitar essas equipes na prescrição adequada no uso adequado do insumo né eu gostaria de saber da senhora se há essa comunicação entre o EMOP e as agências transfusionais de forma a minimizar né o uso indevido ou inadequado e considerando o tamanho do desafio que vocês têm para gerenciar tudo isso se vocês conseguem trabalhar internamente de forma sistemática a capacitação das equipes multiprofissionais em todos esses processos que vocês colocaram aí falando de insegurança do paciente na identificação na comunicação entre as equipes na passagem do plantão na realização dos procedimentos assim falando da enfermagem que está ali diretamente envolvida com o cuidado o que é que vocês conseguem minimamente tentar fazer para que não haja danos ao paciente falando de segurança a diretora de terapia ela tem um reunido mensal com as agências dos funcionais no sentido de tentar fortalecer sempre a agência dos funcionais ela do hospital público ela só com toda interferência da diretoria precisa do apoio então às vezes o apoio aqui na própria terapia do hospital é bom quando há alguma identificação de alguma dificuldade a diretora de hemoterapia tenta intervir junto a direção daquela unidade essas reuniões como eu falei são mensais mas devido a esse covid essas reuniões infelizmente tiveram que ser paralisadas mas é um visto que depois elas vão retornar até mesmo porque como o Naga mostrou essas importâncias aqui no hospital abateu sobre todos a entrada a modificação de tudo já teve pouco tempo para se reajustar a doação também teve suas mudanças o doador teve que ficar afastado um do outro num espaço que já era pequeno foi colocado o toro na frente de distanciamento mínimo todas essas mudanças bateu também no Emoncentro e essas reuniões mensais das agências foram um pouco paradas nesses três meses quanto a organização interna a gente todo ano o município de pesquisa daqui do serviço ele faz treinamento com as agências ela abre a doutora Maria Lucardo ela abre o curso libera as vagas e o pessoal da área é treinado aqui no próprio serviço na área que a gente tem do auditório tá certo a pena esse ano esse curso vai ficar difícil mas a gente é um centro de ensino então os residentes de outros serviços façam uma discussão com a gente dentro do possível a gente faz treinamento local com os nossos residentes e residentes externos então essa educação continuada sempre existe algum serviço é desenho de fluxos de forma necessidade do momento esperamos que então prevençam termos e a gente volta à normalidade para retomar as nossas atividades doutora muito obrigada por suas contribuições eu queria agora parabenizar a Nádia pela sua apresentação e perguntar a Nádia na sua opinião Nádia você como coordenadora do núcleo de segurança do paciente bem sabemos que vocês estão ainda no processo iniciando a segurança do paciente na unidade mas qual o maior desafio para o núcleo nesse processo de enfrentamento à Covid na participação do comitê de crise eu queria que você falasse brevemente como foi a sua experiência e qual o desafio para o núcleo nesse momento eu acho que o maior desafio foi parar o que a gente estava fazendo o que a gente tinha planejado e recomeçar tudo de forma agrupita e assim e treinar treinar o pessoal chegou gente nova a gente está dentro de treinar eu acho que o maior desafio é justamente tentar arredondar a equipe para que todos falem a mesma língua façam os processos e isso é bem dificultoso e está sendo um reinício você faz e chegou a equipe nova e você tem que dar continuidade e a gente teve que enfrentar essa pandemia quando a gente tinha feito um planejamento anterior para começar os processos realmente do plano de segurança do paciente e teve que parar tudo para atender o que era mais urgente que era a questão da pandemia eu acho que tudo isso que a gente fez todas essas mudanças no dia a dia foi desafiador e que não acabou a gente só ainda está continuando espero como você disse que tudo isso passe para que a gente possa trilhar o caminho que a gente tinha já pensado sim sim com certeza e vocês tem um potencial enorme tivemos a oportunidade já de nos reunir de visitar a unidade temos que vocês têm realmente essa vontade e acreditamos que após isso tudo passar aqui para o ADSUS é o programa de desenvolvimento institucional do ADSUS muitas oportunidades de aprendizado um período de processo então vocês tem muito o que aprender com esse projeto e tenho certeza de que vocês vão conseguir aplicá-los da melhor forma como já falei não é um momento fácil mas vocês estão aí batalhando viadamente capacitando esses profissionais revendo os cursos redesenhando escrevendo como você falou porque não adianta realmente ter só orientação verbal mas tudo tem que estar devidamente documentado e acreditamos que tudo vai ser um resultado muito positivo mais na frente quando vocês escolherem os indicadores desses processos que vocês estão aí implementando então eu queria agradecer mais uma vez parabenizar pelas palestras estamos muito felizes com esse momento como foi dito já hoje é o dia mundial de conscientização da doença falsiforme então esse tema essa proposta foi pensada foi planejada em comemoração a essa data nós vimos aí uma série de web palestras relacionadas à segurança do paciente e ao momento qual estamos enfrentando e eu acho que foi muito feliz a escolha de trazer tema um tema tão importante complexo né mas é necessário para a gente ampliar essa discussão também aqui deixar registrado a ausência da minha parceira do trabalho a Carla Araújo ela vem sendo moderadora das web palestras mas hoje em especial ela não pôde participar tenho certeza que posteriormente ela vai acompanhar essa essa web porque ela vai estar disponível né então eu queria aqui agradecer meu nome nome de Carla agradecer a Thalita e em especial a doutora Fábio e Nádia pela disponibilidade e que vocês tenham sucesso aí tenham sucesso nas atividades que vem desenvolvendo o nosso TEMOP muito obrigada obrigada também Thalita Oi obrigada obrigada a Erika pela confiança né pela placeria de desenvolver atividades aqui com a gente no núcleo não sei também a minha minha web também tá tá aqui para não tá aparecendo pra vocês né mas eu quero deixar registrado né agradecimento a equipe da da Degades representado aqui nessa nessa web por Erika e agradecer imensamente a doutora Nádia a doutora Fábia pelo pela disponibilidade né porque a gente sabe que tá bem corrido nesse cenário de pandemia as atividades na assistência elas têm sido muito mais intensas né diariamente na assistência a gente já tem uma dinâmica muito intensa mas especialmente nesse cenário de pandemia muita coisa mudou né do processo de trabalho e sobrecarregou de algum modo as equipes então a gente agradece a vocês por terem né guardado espaço na agenda pra nos dar essa honra de fazer essa web e que a gente vai disponibilizar no nosso canal no canal do Núcleo Pela Saúde e as pessoas que estão aqui com a gente assistindo nos ouvindo se tiverem mais alguma pergunta fiquem à vontade se tiverem comentários mas como a Erika já fez a fala final né não sei se doutora Nádia e doutora Fábio gostaria de fazer alguma fala final e a gente realmente vai terminar essa web mas com um aprendizado enorme que vocês nos proporcionaram eu gostaria só de agradecer a oportunidade de mostrar todo o nosso trabalho tudo que a gente conseguiu fazer com tanto esforço e com poucos recursos mas a gente conseguiu e acho que de uma boa forma dar uma boa assistência aos pacientes que necessitaram durante esse tempo eu gostaria de agradecer também e incentivar os estudantes né como o Carlos avisou que o público alto é os estudantes dizer que a área de hematologia e hemoterapia é uma área carente seja em todos os recursos é em relação ao laboratório ao banco de sangue é necessário realmente profissionais de cada mais diversas áreas esse comunal também chegou pessoal novato na área mas que precisou se treinar porque realmente a hematologia e a hemoterapia são as maiores vítimas das faculdades mas de uma maneira bem longínqua ela parece que não faz parte da rotina do nosso dia a dia e incentivar realmente os estudantes a pensarem nessa área de alunos agradeço ao companhia também então gratidão doutora Fábia doutora Nádia agora a gente realmente vai finalizar e deixo registrado que vocês continuam na nossa no convite da gente da equipe do Núcleo de Telesaúde da área técnica da sede da DGAS para outros momentos aqui que forem possíveis porque com certeza vai fortalecer a educação permanente uma forma de fazer a educação permanente especialmente nesse momento que a gente não pode ter aglomerações então aprender com vocês realmente é muito importante para os estudantes especialmente e essa mensagem que a doutora fala dos estudantes também olharem para a hematologia para essa área de uma forma diferenciada porque são especificidades que precisam de muita atenção e como vocês trouxeram muito bem na fala e como a Erika trouxe em relação à segurança do paciente então agora a gente finaliza agradecemos e a web vai ficar no telesaúdo 6.0.br que é o nosso canal no YouTube um grande abraço um grande abraço obrigada obrigado oi Bruno consegue me ouvir oi Bruno consegue me ouvir oi Bruno e nada se tiver me ouvindo oi oi Bruno